O governador Ronaldo Caiado chegou à cidade de Goiás junto com uma comitiva de cavaleiros. O evento marcou as comemorações dos 130 anos do nascimento da poetisa Cora Coralina. Nós tivemos aí os cavaleiros que vieram desde a cidade de São Francisco em quatro dias de marcha. Eu realmente já peguei na reta final ali do Arraial do Ferreiro até chegar aqui na nossa querida cidade de Goiás. O governo de Goiás criou o Ano de Cora. Durante os próximos 12 meses, a cidade de Goiás receberá vários eventos. As comemorações foram acompanhadas de perto por amigos, netos e a filha de Cora Coralina, Vicência Bretas. Segundo o governador, o estado está buscando recursos para fazer da cidade de Goiás um polo de turismo importante no Brasil e que a história de Cora Coralina seja ainda mais conhecida no país. Eu sou entusiasta nessa área, tanto no turismo quanto também na área cultural. vendo as obras que foram construídas como as nossas igrejas que aí tem, a beleza do Rosário aqui, a beleza da Boa Morte ali na praça ao lado, o Cone dos Arcos, enfim. Esse rio vermelho que é cantado por todos nós e Cora Coralina soube realçar tudo isso no cenário nacional. Segundo o presidente da Goiás Turismo, a intenção é melhorar a estrutura de cidades como Goiás para receber melhores turistas. Já estamos com planejamento de qualificação, capacitação, estímulo ao empreendedorismo para os mais jovens, precisa fazer essa renovação e preservar o que o governador falou mais cedo, preservar o que tem de mais lindo nessa cidade são as pessoas e a cultura. No evento, também foi lançado um selo comemorativo e uma estátua no tamanho real de Cora Coralina. E olha que honra nossa poder trazer nessa matéria, ela que faz parte naturalmente também da história da cidade de Goiás. Ao meu lado, a filha da nossa linda Cora, da nossa mulher que fez história e faz história até hoje. Como que é para a filha poder participar de um momento tão especial como esse, dessas comemorações? Só orgulho, 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 até vaidade, viu? Porque você vê, 130 anos que nasceu, 34 que morreu. E as pessoas ainda lembram e homenageiam, isso dá um orgulho e também muita responsabilidade. Obrigada. 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 Obrigada.